E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Blade Ball, bola de lâmina no canal E hoje gente, hoje está falando tudo sobre essa atualização Essa atualização incrível que aconteceu agora, atualização sensacional Então já vamos deixar o like, vamos compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho para mais vídeos aí, né? Ainda está aqui no... é, está no Cândido de Natal aqui Eita meu Deus do céu, era para me botar a FK aqui, mas de boa GG, vamos falar sobre essa atualização, ainda bem que eu já perdi Vamos lá, feliz ano novo, espero que todos gostem dessa atualização Novo modo de jogo, é, do de bal, é, do de bal O evento de treinamento de nova habilidade e katana Ganha uma katana super legal e uma ótima habilidade para completar missões diárias Fré, é, grade de reformulações classificadas, filas globais Botões de jogar novamente, é, botão jogar novamente Para quando a partida terminar, penalidade para sair de classificação Novos efeitos sonoros, votação de mapa, sete novas espadas Sim gente, sete novas espadas aqui, que vocês cliquem aqui Habilidades, espadas aqui Vamos descer até o final para vocês entenderem dessas sete novas espadas Então tem a espada Apex Blade, tem várias espadas aqui Agora as novas, novas mesmo, eles não especificam, né Tem aqui, ó, Ony Klaus, que no caso você consegue É a Avis Force, a Flow Katana Então várias novas espadas aí, sete novas espadas Habilidade F2P, 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 né Espada F2P de nível superior Pacotes e carmesim e prismático alto valor Bate-papo global do clã, configurações do clã Muita correção de bugs, mapa de ano novo Então, ano novo, vídeo nova e jogo novo Novo recurso de atualizações Para continuity, zero e mais Jogue agora Então, novos códigos também para vocês Novos códigos, incríveis Deixa eu ver o que é aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui Deixa eu ver espinhas Eu não tenho Esse giro aqui, o grupo é VATS É me indicar, só eu reivindico uma vez Já reivindiquei Aqui as missões, né Que é a habilidade de treino, evento Que no caso, continua aí Vocês conseguem Tem opção de, é, opção de área Tá vendo, ó É, missões top Tem aqui a Christmas Ainda falta 16 dias Nossa senhora Obter, Clayal, né É, vote aqui Clássico, clássico O Christmas acha Mas sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos passar aqui Os códigos para vocês É fácil usar o código Clica aqui em Extra Clica em Códigos E vamos passar todos os códigos Funcionando de Blade Ball Bola de Lâmina no canal Então, essa atualização Foi muito top Que eu gostei demais Porque teve novo mapa De, é, de Natal não De Ano Novo De Natal ainda não tiraram Esse mapa aí Mas então Já vamos clicar aqui Eu estou com 580 coins Eu estou aqui Meio fraquinho Porque tem muita gente Com 529, ó Tem muita gente aqui Com 517 wins Que os 4.112 Não é daquelas coisas Que dizem Nossa, que cava matador Mas é um cava que consegue Muita kills Mas aí Vamos lá Passar os códigos A partir de agora Todos os códigos novos Todos os códigos funcionando Que vai dar para ajudar Vocês aí, beleza O primeiro código O primeiro código galerinha É simples É fácil É aqui, ó Fixed Spins Meu Deus Vamos passar o primeiro código O primeiro código é fácil de usar Galerinha Que é duas equipes Vamos passar aqui Os primeiros códigos E aí depois Primeira vitória Primeiro código é simples É fácil É o WEP Ó, já consegui aqui Ó, você Peraí Eu recebi o quê? Mas vamos lá Eu acho que eu recebi um dado É... Então vamos lá WEP NER 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 WEP E eu NER WEP NER Vamos colocar Colocar esse código aí Do jeito que está aí na tela Do seu computador Do seu tablet Do seu notebook Do seu celular E do seu... Eita Deixa eu ver aqui É... Vai Deixa eu ver aqui Go to reach Girar 400 Ok, não tem Ok Vamos clicar aqui Deixa eu ver o que é que eu ganhei Será que foi isso? Alguma coisa eu ganhei, gente Foi um dado Alguma coisa específica aí De ano novo Alguma coisa Em relação ao servidor Ok Dual Crimson Equipe Mas aí Vamos fazer o seguinte Vamos colocar os códigos E vamos E vamos entender o porquê O que eu ganhei Vamos lá Colocou o código aí WEP WEP NER AR Aqui está dizendo Que vou ganhar espinhas Nesse código aí Agora coloca aí Você ganhou biscoitos Então Merry Schismas Merry Schismas Eu estou com o level 40 180 biscoitos Não dá para nada Basicamente Roleta de Natal Passe de batalha Tem caixa de exploração Girar 150 Ok Vai que me dá sorte Eu consigo alguma coisa aqui Ok 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 Vamos lá Opa Você recebeu o coal Recebeu o coal Tá bom Não é sinceramente Tá bom Agora só tenho 30 Christian Christmas Pronto Começar o jogo Daqui a pouquinho Eu passo os outros códigos Já trouxe dois códigos Para vocês Vou vencer aqui Eu consigo vencer Vou ligar o Eita Cadê o shift Que não liga Shift Liga shift Por favor Shift Não presta mais o shift Meu shift não funciona Meu Deus do céu O que é que é isso Ai Socorro Estou com medo Essa bola aqui Gente Quando fica vermelho Você já está entendendo Mas aqui tem que ser muito rápido A galerinha é muito veloz É muito veloz Deixa eles dois lutando lá Para ver quem ganha Pronto Ganharam Opa Ele vem em mim Vem em mim Vem em mim Vem em mim Vem Juan Vem Juan Socorro Eu não falei Eu gravando É complicado Mas Coloca aqui Coloca o código Merry Xmas Xmas Mais um código Mais um código Para vocês Wither Spin Eu ganhei Ó Tá vendo aqui Aparece um dado Então Wither Spin Wither Spin Mais um código Funcionando perfeitamente Vamos lá Mais um Wither Spins Coloca o código 2b Tanks Acho que Tá funcionando Também 2 bilhões De visites 2b Tanks Esse código Tá funcionando Perfeitamente 2b Tanks 2b Tanks É o código Funcionando Perfeitamente Usou o código O código Está funcionando Perfeitamente Lembrando Gente Que esse código Vai ajudar vocês Demais A ganhar Muitas espadas Muitas habilidades Por que não está Ainda Gente Ah Eu estou no jogo Né Como é que Mas vamos lá Gente Vamos ver se eu consigo Aqui Vou colocar a habilidade Aqui Opa A habilidade Muito top Vou ver se eu consigo Me defender Aqui Eu tenho que focar Aqui tem que Só usar Na hora que ele Estiver em cima A bola Estiver em cima Porque senão Mas como eu disse Gente Quando eu estou gravando Eu me erro Me atrapalho muito E isso Que Que complica Está vendo a galerinha Se ele mirar em mim Tem que Quando eu for tirar A espada Já era GG Mas é isso Gente Quer mais vídeo De bladeball Bola de lâmina No canal Comenta aí nos comentários Para me trazer Mais vídeo top Para vocês Mais vídeos Incríveis Vídeos que pode Ó Ganhei um giro Ah entendi Gente Tem um código Que ganha um giro Então esse giro Pode ser de espada Vem espadinha Não De novo Não De novo Não Eu queria Ou esse aqui Arrebentamento De habilidade Ou duas vezes Mais de 15 moedas Que isso ajudaria demais Mas eu ganhei O 777 Vamos colocar clássico Aqui Claro E vamos mais uma partidinha Para a gente Encerrar o vídeo Mais vídeos De bola de lâmina Hashtag Bola de lâmina Vai me estar trazendo Mais vídeo top Com códigos Com muitas coisas Incríveis para vocês Então comenta Nos comentários Deixe o like Compartilha mesmo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo top Tomara que eu consigo Ganhar mais uma gente Se não vocês vão me xingar E no vídeo Né gente E isso aí é muito Vocês vão dizer Que nosso que noob E é isso mesmo que eu estou E é isso mesmo que eu estou sendo É porque eu também Eu foco em vários jogos Gente Vários jogos eu foco E isso Em si Ajuda demais Né Porque vocês ganham Mais conteúdo Para o canal Vocês ganham Muitas coisas aí Para o canal Mas se vocês Apoiarem esse Esse vídeo aqui Eu vou estar trazendo Mais vídeo tops E vou focar mais Né Enfim Não ficar só noob Não ficar só perdendo Não ficar só Ó Ó Ó Já foi Acertei um Ó Vem de novo Filhote Tó Você não quer acertar Né Tome de novo Tomou Consegui gente Sem querer Mas consegui Ó Eu quero acertar aquele Mano Tem que ficar esperto Nisso aí Ó Vai 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 Ele vem de novo Ó Ele vem de novo Tome de novo Tome de novo Você não quer me detonar Tome de novo Você não quer me detonar Tome de novo Ó Vai acelerando A bola A bola vai acelerando Quanto mais for Eita Caralho Eita Eita Desculpa gente Tó Tó Eita mano Não tô falando que a bola Quanto mais você acerta Mais a bola vai acelerando Mas é isso Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ativa o sininho E valeu Eita Inscreva o sininho